Iniciar, garoto. Isso aí. Começou, vamos lá. Começou. Azeite numa panela. A gente tem aqui alho poró. O alho poró picadinho. Alho poró, um talinho mais ou menos. Quem gostar do sabor do alho, pode colocar o alho picadinho também. Fica mais forte o sabor, né? Perfeito. Mas não impede, não. Mas o alho poró com o palmito combina demais, né? Combina muito bem, combina muito bem. Eu acho que ele combina até mais que o alho, porque não tira tanto o sabor do palmito, que é suave. É delicado, exatamente. Eu prefiro até fazer com palmito. Aqui a gente pode usar o palmito em conserva ou pode ser o palmito fresco também, que a gente agora encontra nos mercados, né? Tipo o pupunha. A única coisa é que se for o palmito in natura, a gente vai deixar ferver um pouquinho mais pra ele cozinhar um pouquinho. Perfeito. Com leite, por exemplo? Pode. Ou então você pode fazer com o creme de leite UHT, que é o de caixinha. Perfeito. E pôr a mesma quantidade de leite. Ah, perfeito. 200, 200. Perfeito, que tem a caixinha de 200, vai pôr em 200 também. Isso. Um por um, então, na proporção. Na proporção de um por um. Ótimo. Você gosta sempre de dar uma tostadinha. Eu gosto de ter o dourado. É ter os jeitos, né? E seja com carne ou com legumes e tal. E isso dá um sabor diferente. Você traz esse sabor do defumado, né? Quando você tem esse dourado, né? Nos alimentos. É a convivência, Cidinha. Pode colocar o creme de leite. Creme de leite. Umas duas xícaras aqui. São duas xícaras. Duas xícaras. É. Até que eu tô bom de medida, né, Cidinha? Ah. Eu acerto de vez em quando ou não? De vez em quando ou não? Sempre, né? A medida. Certo. Uma pitadinha. Aqui uma pitadinha de sal. De sal. Pra quem gosta de pimenta, coloca. Eu também não uso pimenta do reino muito nas minhas produções. Eu prefiro não colocar. E se for uma pimenta síria? Aí pode ser. Uh! Aí! E tem pimenta síria, hein? Tem pimenta síria? O Chef Edu tem pimenta síria. Então aqui foi. Aqui foi. Alho poró. Dá uma passadinha. Palmito. Creme de leite fresco. Tempera com o que você quiser. Sal, pimenta. E aí a gente vai usar aquele espessante conhecido de todo mundo que cozinha, né? Quando tá com a comida quente, a gente tem que usar sempre o amido dissolvido em água, que é pra não embolar tudo na hora que a gente colocar ali. E aqui, uma dica bem bacana é que dependendo da quantidade de amido que você colocar, você vai ter uma textura. Então se você for servir como um creme num prato, vai, você vai servir esse creme como uma sopa. Você coloca menos, se você vai rechear um voulouvan, você coloca um pouquinho mais. Então aqui é conforme o gosto mesmo, a finalidade do creme. Daria até pra fazer um recheio de torta aqui, né? Sim, se você colocar mais amido, ele vai ficar mais espesso. Até aquele de pastel, né, Cidinha? Você lembra aquele do pastel? Ô, delícia. Olha, até fome agora. Aquele da empadinha, né, Cidinha, também? Empadinha. Pastel do Donizete, pastel da Maria. Vamos ver aqui os dois. E aqui também é uma coisa bacana de falar pras pessoas. O amido de milho, ele engrossa instantaneamente ao encontrar o alimento a 100 graus aqui fervendo, né? Uma temperatura mais alta, né? Uma temperatura mais alta. Ele espessa, então não adianta continuar fervendo muito porque ele não engrossa mais. No momento que ele encontra o líquido quente, ele já faz o papel dele de espessar. Nesse pratinho invertido. Ah, perfeito. Esse daqui? É, nesse chapéuzinho invertido pra fazer uma porção individual. O que você quiser. Aí... Bonitinho, né? Tem aí? Tem. Delícia. Pratinho maravilhoso. Então, não tem pão, não tem voulogne, não tem... serve num pratinho. Não tem nada? Tem o prato. Exato, tem o prato. Então... Deixa eu pegar esse aqui. Imagina. Ó, aí os outros, você quer alguma coisa que você vai servir no pão? Posso pegar um pretinho? Pode, pode. O pretinho combina, né? Redondinho ou quadrado? Sim, boa. Redondinho fica bonito. A gente pode pegar os dois, porque tem um pão redondo e um pão quadrado também, então. Vou pegar dois, então. Pronto. Boa ideia, Lucas. Aqui o quê? Ó, a gente tem aqui, ó. O redondo e o quadrado. Eu quase que acabei com o queijo inteiro. Não tem problema, era só pra finalizar. O rei do maçarico, pode maçaricar. Eu tenho em casa que, eu não sei se o maçarico, vou perguntar depois pro baixinho se ele é pra ver da cama, alguma coisinha desse tamanho, eu vou trazer, Cidinho. Só precisa tomar cuidado, porque ele é o maçarico de tu. É, é o maçarico mais forte, parece. Ó. Aí aqui tá pronto assim. Perfeito. Vamos levantar a mão? Levantando a mão. Aqui. Primeiro...